Vai ser agora os candidatos para a equipe de treinó. Ah! 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 Beto! Ah! Esse vai ser o nosso ano, eu tô sentindo. Tem comida muito doce? O chefão nunca vai nos escolher para a equipe de treinó. Ué, por que não? Fizemos os testes assim como os outros. Fazer os testes é uma coisa, passar é bem diferente. Ah, para! Não pega no pé, dedé! Você arrebentou no teste, Gilda, principalmente no teste de música. Ai! Eu podia ter um xilique só de pensar nisso. Eu me lembro que as coisas iam muito, muito bem. Sem nada não. Ano que vem eu arrebento!